Nem mesmo Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui Nem mesmo os melhores momentos nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você Me sinto pregado em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações consegui me livrar Você se livrou facilmente e saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto Me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis pra se entender Porque uma coisa estranha Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim Um cara qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você 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 O que é isso?